O Corinthians se prepara para entrar na passarela. É o primeiro jogo do time titular campeão do mundo diante da própria torcida. Só pode ser o carnaval chegando um pouco mais cedo. A torcida prepara o colorido. Em campo, o time começa o desfile. Perdido feito gringo no samba, o time do Equador não resiste ao ritmo corintiano. Marcelinho sofre pênalti e abre o placar. A festa esquenta quando o Luizão faz o segundo. O desfile chega à metade e a bateria não recua. Ataca ainda mais. Luizão marca de novo. 3 a 0. No Equador não tem carnaval. Mas Capurro está gostando tanto da festa que participa dela. Fazendo um gol para o Corinthians. O tempo do desfile vai estourar. Mas as evoluções de Luizão continuam. 5 a 0. E cadê o campeão da folia? Está aqui. Dinei faz 6 a 0. O carnaval começou de vez. O jogo acabou e muitos jogadores estão com pressa. Agora começa a dispersão. Cada um vai sambar num lugar diferente. Eu tenho um voo agora. Vou tentar pegar. Vou sair correndo agora. Vai sambar onde? Não vou ficar hoje não aqui em São Paulo. Amanhã vou para o Rio. Você acha que vai sair alguma escola? Salgueiro de segunda. Dinei agora. Qual que é a primeira escola? Acho que é a Águia de Ouro, né? Depois Leandro e depois a Gaviões. Aí depois amanhã tem mais. Boa para a liberdade. Sou fiel, sou o povão. Quero igualdade. Fraternidade. É um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. Oi, bate aí. É um sonho universal.